Bola com Jeová no meio do gramado que Debrou seu primeiro adversário, ainda Jeová com a pelota dominada, Debrou o segundo, desloca-se para a ponta direita, Debrou o terceiro, passou para a perna esquerda, pode marcar, apontou, atirou, bateu na zaga, voltou pelo alto, entrou Jeová, escorou de cabeça, dooo! Olá em casa nasceu o menino homem, já escolhi seu nome pra ser Jeová, tô na nota dos padrinhos e vou convidar, gente nobre do catete presidenciar, e presidenciar, ele tem um nó na goela, é sina de homem, ele tem um nó na goela, é sina de homem, ele tem um nó na goela, é sina de homem, ele tem um nó na goela, é sina de homem, e é sina de homem. Não há babá, 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 não há bab Na seleção brasileira, na Copa do Muro Nasci primeiro, sem segundo, pra cabecear Chutar forte com dois pés, correio de braço Chutar forte com dois pés, correio de braço Ele tem um nó na goela, é sinal de homem Ele tem um nó na goela, é sinal de homem Ele tem um nó na goela, é sinal de homem E é sinal de homem E nessa altura minha gente, devo me orar Meu filho, tendo dinheiro, eu posso luxar Vou andar de cardilá, que pra lá e pra cá Mora no palacete, lá em Paquetá E mora no palacete, lá em Paquetá Ele tem um nó na goela, é sinal de homem Ele tem um nó na goela, é sinal de homem Ele tem um nó na goela, é sinal de homem Ele tem um nó na goela, é sinal de homem Veio que ele vai ser um grande achigueiro Na seleção brasileira, na copa do mundo É sem primeiro, sem segundo pra cabecear Chutar forte com dois pés, correio de braço Chutar forte com dois pés, correio de braço Ele tem um nó na goela, é sinal de homem Ele tem um nó na goela, é sinal de homem Ele tem um nó na goela, é sinal de homem Ele tem um nó na goela, é sinal de homem E nessa altura minha gente, devo me orar Meu filho, tendo dinheiro, eu posso luxar Vou andar de cardilá, que pra lá e pra cá E mora no palacete lá em Paquetá E mora no palacete lá em Paquetá Ele tem um nó na goela, é sinal de homem Ele tem um nó na goela, é sinal de homem Ele tem um nó na goela, é sinal de homem Ele tem um nó na goela, é sinal de homem Legenda Adriana Zanotto